Bom, eu estou aqui com o Vini Bass. Vini Bass. Vini Bass. Vini Bass, eu vi que você gosta muito de desleve, cara. Mais ou menos. Tem uma técnica nova, o stiling. Estiling? Não. Como que é? Tira a mão e... Ah! Batou o passarinho. Batou o passarinho. Olha aí, ó. Batou a família pelo cinema. Vini Bass, take 1. Música Bom dia Contravarragem. Bom dia convido hoje com o Vini Bass. Vini, obrigado. Obrigado. Obrigado, Will. Chega. Depois desse slap, eu tô contente. Solta essa vergonha. Bom dia, Contrabaixo. Hoje com o Vini Pérez. Vini, prazer. Prazer. Obrigado aí pela sua apresentação. O Vini é um cara que tá fazendo um trabalho muito bonito pro Contrabaixo Brasileiro. É um cara articulado. Mas, Vini, eu sei que você tem esse lado do empresário, do âncora, que você faz muito bem. Mas como começou a sua história no Contrabaixo? Então, tudo começou... Primeiramente, eu queria agradecer o convite tanto das meninas da produção, a Rita, a Mirella, ao Pixinga. Assim, eu vim falando até que a minha esposa não poderia deixar de começar sem te agradecer. Ok. Pra mim, foi uma enorme honra, honra mesmo, gente, de eu estar aqui. Pixinga tinha entrado em contato comigo. Eu falei, nossa, e agora? Pixinga entrando em contato comigo. E o Pixinga é uma grande referência pra mim. Quando eu comecei a tocar, desde os meus 15 anos, sempre eu vi esse cara que pra mim hoje é um mestre. Então, se eu sei alguma coisa de Contrabaixo, e se o Contrabaixo também está na minha vida, é por causa dele. Obrigado, Vini. Essa geração que está vindo aí também. É... Siga o Pixinga. Eu agradeço demais. Muito honrado e muito feliz pelo convite. Obrigado, irmão. Obrigado. E como que tudo começou? É... Aos meus 15 anos de idade, eu fui num evento de uma igreja, é... E aí tinha um irmão lá que pegou e olhou pra minha cara e falou, pô, meu, você tem cara de baixista. Aí eu, baixista? Eu não entendi nada, né? Baixista? O que é baixista? Aí eu... Tinha um outro amigo meu que tocava guitarra, que aí ele falou pra mim, ó, Vini, o cara falou que você tem cara de baixista. Eu falei, eu não sei nem o que é baixo. É... Perdão, foi uns 15 anos, foi um pouco antes isso. Aos 15 anos eu comecei a tocar de fato. Uns 12, 11 anos, né? Aí eu pedi pra ele. Eu falei, cara, me leva numa loja de instrumento pra me sacar o que que é o contrabaixo, o que que é esse baixo. É aquele lá de cordas grossas. Nunca vi. O pessoal tá acostumado com guitarra. Violão. Bateria. Violão. Que que é o baixo? Não sei nem o que que é. Aí fui na loja, Pixinga. Foi amor primeira vez, assim. Que legal. E quando eu toquei a primeira vez, mesmo sem saber, assim, mas a primeira nota, a frequência grave ali no meu coração já... A primeira condução na banda então... Então você se encontrou, né? Me encontrei. A primeira condução na banda, porque eu nunca fui um cara muito aparecido, assim, que gostava de aparecer ali. Então o baixo pra mim casava muito bem. Eu ficava ali atrás, conduzindo aqui, grave. Na velha cozinha. Na velha cozinha. Eu falei, me achei. Mas foi assim que começou. Do início... Mas tudo isso autodidato? É. Eu comecei tocando autodidato. Um irmãozinho lá da igreja me dava uma folha com a escala, que eu não entendia nada. Sei. A escala maior. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Eu olhava as letras. A cifra, né? A cifra. Como é que eu executo isso aqui? Tudo autodidato. Lugar limpo, né? É. Até os meus 15 anos, né? Que foi onde, de fato, eu... Falei, preciso entrar numa escola pra entender o que que é música. Entender o que que é. Onde eu posso explicar. Entender o que que eu tô fazendo. Porque, muitas vezes, quando você tira as coisas de ouvido, você não sabe, de fato, o que que tá fazendo, né? Então foi assim que começou tudo aí. Mas aí tu já tocava no Ministério? Ou ainda não? É. Tinha aquelas... Eu tocava assim. Tinha aquelas rabeirinhas, né? Sim. Aquelas vaguinhas que a gente... Poxa, ó. Não tem um baixista. E agora? Ah, põe o menino lá e tal. Sim. Mas passei muitas dificuldades. Mas isso é normal. Sabe que isso é bom, né? Sim, sim. Foi uma escola... Mas você chegou a estudar depois ou você continuou autodidata? Não. Cheguei a estudar depois. Depois eu entrei num conservatório, lá da região mesmo. Sim. Chamado Do Ré Mi. Sim. Conservatório. Depois eu fiz um tempo de conservatório, até fiz aula com o Marcelo Canhoto, que é um cara super conhecido lá. Sim. Um guitarrista canhoto. Toca jazz pra caramba. É... Depois eu fui... Entrei numa escola, o Musical Eliette, que é uma escola lá também da região. Onde tive contato com a... Além da teoria, eu tive contato também com bandas. Aí, por me destacar em algumas situações, comecei a fazer audição pra lá, audição pra cá. Fiz até com a Erika, que é uma cantora que na época explorou no Raul Gil. É... Fiz com ela também as audições e tudo. E aí depois eu fui estudar particular. Por quê? Vou explicar o porquê agora. É... Eu vi que nas escolas eles não ensinavam slap. As escolas não ensinavam slap. E eu era apaixonado. Eu não entendia o que que era ali. E uma das minhas influências também foi o Ted. Do Renascer Praise. Sim. E assim, eu ouvia ele tocar e eu ficava... Falei, meu, eu preciso aprender isso aí. Muito bom, muito bom. Ele é o Ted. Um abraço aí. Muito bom. Ele vai, ó... Tem que pintar aqui, hein? Vou fazer um contato. Pintar aqui, Tedão. Vou passar o contato aqui pra gente já deixar encaminhado. Tem uma história do Ted muito engraçada. Em 90, eu morava na Penha e fui montar a escola, que a minha escola chamava assim Baixo Mania. Baixo Mania. Aí o Ted foi lá. Mas ele pegou o robinho do Ted. Não foi o problema. Aí os caras chegaram lá. Quando o cara botou a mão no Baixo, eu fico... Chaco. Quase eles me deram aula. Mas são grandes músicas. E aí... Desculpa. Aí eu comecei a perceber que, poxa, precisava de alguém que me ensinasse a tocar slap, porque eu queria aprender essa técnica. E nas escolas fica... O que acontece normalmente nas escolas, pelo menos antigamente? O guitarrista dava aula pro baixista. Normalmente era isso. Então você aprendia jazz, aprendia os temas, auto-leaves, entre outros, all blues. E aí o que que aconteceu? Eu tinha essa defesa, eu falei, preciso aprender a tocar slap. Eu quero aprender a tocar slap. Mas o guitarrista não ia... Eu levava os CDs na época e tal. Até então. E outro ponto também é a pegada, né? A pegada de baixista é diferenciada. Você percebe quando um guitarrista tá tocando baixo, que a pegada é diferenciada. O timbre que você tira no dedo é diferente do que um guitarrista ou um tecladista quando vai cobrir o baixo, né? Perfeito. Então eu sentia essa falta. E aí eu procurei um professor particular, nome dele é dele. Isso na época fazia muito certão, já naquela época, né? E aí foi onde que ele me mostrou o Mark King do Black Friday 2. Além do Pixinga, entendeu? Porque o Pixinga foi um cara assim que... Mark King é o... É o cara. E nessa busca também, aí é onde entra o ponto que eu falei como referência, que você é uma grande referência pra mim. Você viu a fita? Você viu a fita? Eu fiz Slap Mania pra gerações, né? Slap Mania na Theodoro. Naquela época não existia o Victor Luther. A gente nem sabia quem que era e tal. E assim, eu... Caramba, meu. O som de Slap no baixo me deixa fascinado. Aí eu fui buscando materiais. Aí o ex-professor indicou o Mark King. Aí eu já tinha alguns materiais. Ouviu o Marcos Mira. O Marcos Mira. Mas primeiro de tudo foi isso aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui. Espera aí que eu vou fugir um pouquinho do enquadro. Mas eu preciso mostrar, gente. Olha só. Pra vocês não falarem que eu não sou fã. Lá, veio o Vini. Olha só. Olha só. Nossa, eu tenho... Conhece, bichinho? Ó, SOS baixo. Esse daqui pra mim que foi um DVD fundamental. Ah, que legal. Obrigado. Que é você e o Giba, né? Fala muito sobre cozinha. Em vários estilos. E esse daqui é um show também que eu... Virava. 2002, é. Então nessa época aqui ainda... Essa... Essa época eu tinha um pouco mais de acesso. Mas antes era a Slap Mania e a gente se virava pra entender o que que eram os famosos peteleks. Então... Foi assim que tudo aconteceu e eu me apaixonei pelo... Que legal. Pelo instrumento. Que legal, Vini. Mas e você depois que você conseguiu estabelecer um padrão, você viu... Eu evoluí. Você chegou a acompanhar algum cantor ou no ministério? Você chegou a fazer turnê? Chegou a viajar ou você ficou... Ficou estudando, dando aula? O que que você fez? Não, na minha época aí, depois dos 15... Quando você começa a estudar, você começa... O pessoal vai indicando, né? Ó, o Vini toca legal, manda ele pra tal lugar, manda ele pra tal lugar. Então você rodou? Rodei com uma banda, que até eu trouxe o CD aqui pra mostrar. Essa banda aqui, chama Embaixadores do Reino, ó. Que legal. Foi uma banda que a gente tocou demais. Mas antes da banda, inclusive, eu sempre fiz parte de igreja, de ministério. Sei. E sempre tive ali em contato com essa galera, né? Do gospel. Muito gospel, assim. Então, aí fiz algumas guias também com alguns cantores que tiveram até um certo nome no mercado, que foi o Homerson Barreto, depois a Lindo Vel, que foi uma igreja que eu fiquei durante muitos anos. Mas a banda que eu rodei mesmo, que a gente fazia muitas agendas, era Embaixadores. Mas a maioria aqui em São Paulo. E você tinha outra função ou você só era músico? Não. Sempre tive carreira paralela de administrador. Eu sempre, assim... O meu medo de só trabalhar com música era justamente assim. Porque o meu pai, Metalúrgico da Vox, se eu falasse pra ele, ó, vou viver só de música. Vou ficar trancado no quarto e tal. E sem ganhar dinheiro fica difícil, né? Pra você ter suas coisas. Então eu sempre tive a cabeça bem aberta quanto a isso. Sempre foquei em, ó, vou ser músico, mas também vou ter uma carreira paralela. Aí eu me formei em tudo em logística e comércio exterior. E sempre trabalhei em empresa, assim. Sempre... Que legal! Durante minha vida toda... Mas dá pra fazer, pessoal? Dá pra fazer? Dá. Com certeza. Dá pra fazer até três? Até três? Quatro também dá. Às vezes dá. Mas a minha necessidade foi essa, né? Porque antigamente, igual eu falo hoje pra muito, pra molecada que tá... De repente, ó, não tenho nada o que fazer. Pô, antigamente eu ficava oito horas estudando. Tinha esse tempo, né? Aí chega uma hora que realmente você precisa ganhar um salário, você precisa ajudar em casa, senão amanhã o pai... Porque a realidade nossa é diferente do primeiro mundo. Diferente. E outra, a gente não aprende música em escola, né? Que é um dos pontos que na escola é fundamental. A gente não aprende isso. E o Vini, é o seguinte... Aulas, né... Fundamentais na escola. É professor de artes que dá. Exato, exato. Então, parou. Parou, parou. O cara vai ler o Bona um dia antes pra chegar na aula. Pessoal, o Bona é isso. Eu, na verdade, nunca tive. O Bona sempre foi na escola de música mesmo. Porque na escola normal, não. Aí aconteceu isso. Eu tive essa necessidade de começar a trabalhar. Aí eu falei, preciso trabalhar, mas assim... Com o trabalho eu nunca vou deixar. Então, trabalhava, a noite estudava. Comecei a dar aula particular em casa também. Aí dava aula particular. Trabalhava durante o dia, a noite, aula particular. Pra um ou outro aluno, né? Não pegava muitos porque eu não gostava de pegar e chegar e enganar o aluno. Sim. Só... O prazer de ensinar era maior. Ver o cara fazendo e tal. Então, eu acho isso muito importante. O músico entender isso. E hoje eu tenho muito contato com muitos músicos. E eu percebo que, às vezes, o cara se limita a uma coisa só, né? Ele, poxa, só quero tocar pra ter... Tá numa gig com um artista famoso. Sendo que a área da música é muito ampla. Ela é muito ampla. Você pode dar aula. Você pode, igual hoje eu montei uma loja. Você pode trabalhar com artistas não tão renomados, mas que te dão o devido valor. Monetário ou não, entendeu? Então, tem uma série de coisas que dá pra se fazer. Por isso também eu agradeço porque minha cabeça nunca foi limitada assim, né? Poxa, só quero ser músico. Não, posso ser músico, mas também posso ser um administrador, posso ser um... Mas hoje você faz um trabalho sensacional que eu vi. Eu vi no YouTube. Como foi a ideia de você fazer esse padrão que você tá fazendo que é muito legal? Gostei muito. O YouTube foi assim, eu comecei há quatro anos atrás... Como começou? Conta pra isso. Eu vou contar como começou. Eu comecei há quatro anos atrás, eu não tinha nem ideia. Antigamente era vergonha, você fala, pô, sou um YouTuber. Ah, o que que é um YouTuber, né? Ninguém sabia. Hoje em dia tem até a faculdade de YouTuber. Tem cults. Vários cults. Tem cults de YouTuber. E foi uma coisa assim, que eu comecei no quartinho e tal, com uma câmera bem... Sentava lá com baixo. Quando você falou, eu vou fazer isso. Qual foi a tua tela mental pra você fazer isso? Então, foi justamente a principal finalidade era de ajudar as pessoas. Então, tipo assim, eu já ajudava o pessoal da igreja. Pô, aqui tira assim, assim, assado. Aí eu falei, vou gravar isso e vou começar a colocar no YouTube. Aí foi justamente o que aconteceu. Eu comecei a tirar as músicas e colocar isso pra explicar, né? Gerar uma videoaula ali pro canal do YouTube. Com a finalidade de, poxa, aquele cara que vai tocar música domingo. E agora? Eu não sei. Poxa, eu vou lá e entro no canal do vídeo e assisto lá. E algumas músicas, inclusive, eu colocava ideias, né? Da minha cabeça dentro da linha. Isso é do lado musical. Mas você também virou um especialista de produtos. Sim, sim. Aí fica bem interessante. Como é que foi a transição? Isso foi um tempo depois. Que é um lado mais empresarial. Mais empresarial, é. Foi um lado que eu percebi uma deficiência de mercado quanto a isso. Ah, que legal. E como eu acompanho muita coisa gringa assim, lá fora eles têm isso também. Então, foi onde deu o start. Poxa, eu preciso entender como é que funciona produto X ou Y. Aí foi onde eu trouxe esse lado pra dentro do canal. Parabéns. Parabéns. E aí foi girando normalmente, foi crescendo normalmente. E aí foi acontecendo coisas que eu, de fato, nunca esperava. Porque eu morei um tempo em New Jersey. Há uns quatro meses eu fiquei residindo lá, né? Só tem brazuca, né? Só. Lá só tem a minerada, né? Tem bastante minerada lá. 200 mil dólares uma casinha com churrasqueiro. Eu tô sabendo disso. E eu fiquei na casa de um amigo meu lá. Que abriu as portas pra mim através do YouTube. Eu conheci ele no YouTube. Ele era um cara que começou a me acompanhar e... Aí foi onde que abriu. Mas assim, o YouTube abriu bastante portas pra mim. E a que eu me sinto mais grato, assim, hoje de falar foi de realmente as pessoas me conhecerem por algo positivo que eu plantei na vida delas. Isso pra mim... Parabéns. É um fator que não tem preço, assim. Parabéns, meu. Porque às vezes a gente faz um trabalho no quarto. Igual hoje eu até brinco. Eu falo, ah, sou músico de quarto. Eu trabalho em vinibez.com, eu faço no quarto. Mas às vezes a gente gera e não sabe o alcance disso, né? Então, por exemplo, já me encontraram no mercado, no banco, no supermercado, no correio já. Aí o pessoal, poxa, Vini, você é o cara do canal do YouTube? Meu, você não sabe como você me ajudou a tirar aquela música XY. Meu, acompanha o seu canal no posto de gasolina. E eu, assim, ficou até sem jeito, porque às vezes a gente faz um trabalhozinho, igual a gente tá na sala aqui hoje, faz um trabalhozinho, acho que não tem alcance. Poxa, já ninguém tá vendo e tal. Caramba. Na época eu pensava isso, entendeu? Aí realmente o pessoal começou a me encontrar e eu sou extremamente grato, assim, pela galera do bem. Amém, cara. Amém. Você merece. Por tudo que, graças a Deus, consegui plantar na vida das pessoas que isso realmente não tem preço, né? Não price. Eu costumo falar o seguinte, que às vezes a gente pregar muito sobre legado, né? Igual o Pixinga é um grande legado na minha vida, porque se não fosse você também, talvez eu nem conheceria um instrumento naquela época, que era muito difícil o acesso. Então, eu costumo sempre pregar sobre isso, sobre o legado que você deixa na vida das pessoas. E poder plantar isso positivamente é muito bom, né? Porque amanhã eu não esteja mais aqui nesse mundo. Hum. Como é que as pessoas vão lembrar do Vini? Como é que as pessoas vão lembrar do Pixinga? Vai lembrar do Vini por intrigas na internet? Vai lembrar porque era fulano, sim, sim. Não, eu quero deixar algo positivo para as pessoas, né? Parabéns. Gente, você é o Vini Bezzi. Foi o maior prazer aqui. Vini, o objetivo é o bolinho a contrabaixo. O convido é você passar uma dica de estudo, um exercício, para quem está do outro lado e não teve a oportunidade de ter essa dica ou de ver você, independente do seu canal. Queria que você passasse um exercício aí para a gente. Não é fácil? Claro, com certeza. Olá, Vini. Bom dia contrabaixo. Vamos lá. Vamos lá, galera. A dica de hoje que eu vou passar é sobre o Double Thumb, tá? Precisão. Então, eu tive dificuldades, assim, quando eu comecei porque eu não sabia tirar o som, esse som, né? Ter precisão para acertar aqui nas cordas e tirar o som. Porque, às vezes, no começo, não sai, você não consegue tirar aquele timbre. Você acha que é força, mas não é. É precisão aqui, ó. Legal? Então, o exercício que eu vou passar, ele traz esse benefício para você, para você acertar esse thumb. Legal? E também, na mão esquerda, vai rolar aqui um salto de cordas. Então, a gente vai começar aqui, ó. Que vai te beneficiar também quando você for executar alguma linha de trap, ó. Com o salto de cordas. Então, vamos lá. É... Você vai pensar aqui em tercina, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá rápido. Vou fazer devagar. Um, dois... Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vocês notaram que aqui, o que aconteceu? Eu pulei das cordas. Um, dois, três. Um, dois, três. E na mão direita, começando aqui, ó. Vou dar dica para vocês também. É... Vocês tamparem o captador aqui, colocar nessa posição a mão, ó. E aqui você vai fazer assim com o ângulo, ó. Da mão. Pra quê? O dedão, que é onde vai estar o thumb aqui, ó. Tem que ser nessa parte aqui, ó. Que é para tirar o som, ó. Dessa região, ó. Legal? Então, a mão aqui, ó. Direita, ó. E outra. Não se preocupem se a primeira vez não rolar, não sair som. Tá bom? Não se preocupem. Pratiquem, tá? Se dediquem, porque é assim que acontece. Aí você vai notar que com o tempo, você tentando acertar aqui, ó. E aí, voltamos para o exercício com o saldo de cordas. Depois que você aprendeu aqui, que você acertou, né? Tirou o timbre daqui. E também, a gente está dando uma dica rápida aqui, mas nunca se esqueçam de estudar com o metrônomo. Você vai colocar lá. Um, dois, três, quatro. É isso. Então, gostaram do Vini? Vini, arrasou, hein? Agora, em suas redes sociais, passar para o pessoal e também saber da sua loja virtual. Show de bola. Você está dando suporte bacana aqui no Brasil, né? Sim, sim. Então, o meu trabalho é www.vinibes.com. Lá tem todo o meu Instagram, que é Vinibes Oficial, linkado com o Facebook e tudo mais, que é onde eu gero conteúdo, aulas, reviews e uma série de conteúdos relacionados a contrabaixo. E a loja também, que a gente montou já faz dois anos, que é um e-commerce, né? Um comércio eletrônico. Então, a gente distribui para todo o Brasil. Eu tenho parceria com os importadores, a loja com o CNPJ, tudo para comprar na confiança, também voltada para o nosso instrumento contrabaixo. Pô, que legal, Vini. Muito obrigado, irmão. Adorei. Ah, esqueci de falar uma coisa. Eu também lancei um DVD, há dois anos atrás, que foi um DVD também com base no DVD do Pixinga, né? Esse já é meu, né, Vini? Esse é. Ah. Que legal. E onde encontro? Esse material, agora eu só estou vendendo ele digital. Digital. Eu lancei ele em 2014, mais ou menos. Que ele contém também dicas sobre cozinha, groove, né? Que legal. Tocando baixo com o IPs, uma hora e meia, como se fosse uma aula. Você está comprando uma aula aí. Pessoal, ó, é só entrar no canal e ver as coisas, hein? Bom, muito obrigado, irmãozinho. Eu que agradeço. Tô super feliz, sua humildade. Você vira aqui até o Faville e sair do ABC, pra vir pra Faville, muito legal. Sua esposa tá aqui, obrigado pela presença. Rita Kifuri, conteúdo, Milena Cascarelli filmando e fazendo edição. E siga no meu canal do Youtube, Salto dos Pixinga. Tem o negócio do sininho. Tem o sininho. É, tem muita modernidade pra mim. Vini Ber, você vai tocar pra gente, Vini, já já. Show. 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 Se inscreva no canal. Valeu, Pixigá. Tchauzinho, tchauzinho. Bom dia para o trabalho. Sigam aí, gente.